O ser humano se caracteriza e socialmente, tanto individualmente como socialmente, em buscar algum projeto, algum propósito que o torne razoavelmente feliz. Eu digo razoavelmente feliz porque na sociedade atual, ocidental, consumista, de certa forma, se acredita, isso é um mito também, vou mencionar alguma coisa sobre os mitos, se acredita como um mito que nós temos um direito absoluto de felicidade. Isso traz um sofrimento imenso, porque o ser humano, ao mesmo tempo que busca aspirações e tem projetos, ele é um ser que sofre. A condição humana é de sofrer. Sofremos primeiro porque temos consciência da finitude. Isso já traz um enorme sofrimento. Sabemos que nosso tempo é limitado e o tempo principalmente das pessoas amadas. Ao mesmo tempo, temos limitações no que se pode alcançar. Gostaria de ter tantas e tantas coisas garantidas. Então, vamos tomar pílulas de felicidade. Começa a se tratar depressão como doença sempre. Ela é uma doença e muitas vezes deve ser tratada. Mas, em grande parte das vezes, ela vem desse mito da felicidade. Nós somos seres que temos direito à felicidade, mas não é um direito inalienável. Principalmente o que se entende por felicidade. Se eu entendo que felicidade exclui sofrimento, dor, confronto, embate, adversidade, nunca serei feliz. Então, eu penso, esse tem muita felicidade porque tem dinheiro. Essa tem muita felicidade porque tem amores. Todo mundo vai ter suas limitações. Como nos defrontamos com nossas potencialidades, com nossas limitações, com nosso poder de ser. Então, eu gostaria de mudar o conceito de felicidade garantida por alegria, entusiasmo, prazer, gostar de compartilhar, amar as pessoas que estão em volta, fazer coisas que me fazem bem. Isso é felicidade. E amanhã terá um temporal, alguma insatisfação que poderá ser incorporada, de alguma maneira, no que nós chamamos de regulação psíquica. Temos uma capacidade de regulador psíquico, do mesmo jeito que organizem e se autorregulam. Claro que quando há uma doença, ele está desregulado e precisa de algumas ajudas. Então, na psicologia junguiana, Jung trouxe o poder do imaginário para essa autorregulação. O poder do imaginário, ele se apresenta com símbolos. Símbolos é algo que me toca, algo que me afeta, algo que me intriga a respeito de mim e a respeito do mundo. Por isso, os mitos, que são histórias narrativas da humanidade, que vão mudando de conteúdo, mas que têm alguns elementos básicos, nascimento, vida, morte, iniciação, eles trazem essa condição, tanto a psique individual quanto coletiva, se autorregular. Entretanto, não se pense que é uma coisa absolutamente automática, porque o mito é algo que vem da natureza, da natureza psíquica. E quem vai adaptá-los à sua condição existencial, somos seres condicionados existencialmente. É a nossa capacidade de reflexão e de consciência, porque se nós seguirmos cegamente o mito, dá uma inflação psíquica. E também trazia o risco da inflação. Isso que chamamos de inconsciente, ele vem, nos impulsiona, nos movimenta para realizar coisas que, como eu falei, desejamos, aspiramos, mas também nos impulsiona a fazer atos absolutamente insanos, arbitrários, inconsequentes. Então, o mito, sim, é um renovador, é um fator, digamos, de autorregulação psíquica, quando eu consigo adaptá-lo ao que eu chamaria um projeto de vida. Qual é meu projeto de vida? Precisamos pensar nos nossos projetos de vida individualmente e socialmente. Socialmente, agrupando, agrupando forças coletivas. Porque que estamos, talvez, umas palavras que estamos vivendo hoje em dia. Tem esse nome, os coletivos, que já virou um jargão. Os coletivos, às vezes, são ótimos, mas, às vezes, também são um pouco unilaterais. Nós precisamos de um coletivo. Precisamos de pessoas que criem projetos comuns. E que sigam os seus mitos. Quais são os nossos mitos? Não aquele de felicidade absoluta, porque esse não existe. Já saímos do paraíso há muitas e muitas gerações. Então, mas qual é o nosso coletivo? Qual é a nossa aspiração? Igualdade, ética, valores. Quais mitos podem nos impulsionar a essa busca? É isso que importa. E como podemos, realmente, modulá-los existencialmente? A cada momento. Os mitos são universais, mas a sua forma não é universal. Ela muda. Muda com a cultura, muda com a necessidade, Muda com a nossa sombra, o que reprimimos, o que queremos, o que não queremos ver. Então, ali, sim, a fantasia, a imaginação pode nos inspirar, pode traçar algumas metas, desde que sempre consigamos observá-la e adequá-la à ética, ao respeito à humanidade, ao outro, à natureza, à ecologia, aos animais, ao nosso futuro, à nossa preservação. E é isso que queremos acreditar, que seja a nossa natureza humana, nossa natureza humana coletiva, de compartilhamento. Haverá sempre agressão, guerra, violência. Isso é também a natureza humana. A natureza humana não é só boazinha ou mazinha. Sempre haverá. Mas vamos esperar que, quando conseguirmos nos direcionar nessa alteridade tão necessária e ética, os mitos possam nos impulsionar, inclusive, a saber que somos violentos, agressivos, maldosos, e como contrabalançar essa nossa natureza para realmente conseguir um caminho, um caminho que eu chamaria o caminho da humanidade, o caminho da humanização. Somos humanos, somos homens, somos humanizados, mas se entende por humanização um compartilhamento e, como um filósofo escreveu, um horizonte ético. Então, se o mito puder nos auxiliar a traçar horizontes éticos.